Tata está filmando? Estou segurando Oitor Ai meu, caiu tudo Vai oitor Desce, desce Vai oitor, não fala oitor Vai, senta Tem que filmar de lá Senta oitor Tem que filmar os dois Vai oitor Senta oitor Ih, perdeu Vai oitor Vai oitor Tem que dançar Vai oitor Tem que segurar aqui Vai oitor Vai oitor Mão para trás Mão para trás Vai oitor É a pôr Esse é vermelho Vem, pita a mão Vem, pita a mão Vem, pita a mão Vai Vem, vem Vem, vem Vem Vem, pita a mão 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 Senta oitor Vem Vem, pita a mão Vem, pita a mão Vem, pita a mão Não estou até Você está lenta hoje Com o som A mão Vamos te arrumar Vamos Vem Você tem um trastil O que sentar antes, sem parar a busca e sai, tá vendo? Ah, o vídeo ia perder o que sentar antes! Olha o filho!